Você sabe o que é educação em saúde? Ao longo dos anos, a educação em saúde tem se tornado cada vez mais importante e estratégica quando falamos em prevenção e promoção em saúde. A procura por mais saúde, qualidade de vida e longevidade depende também de uma boa educação em saúde. Quanto mais sabemos e somos educados sobre saúde, maiores condições teremos de nos cuidar de uma maneira mais adequada e efetiva, concorda? A educação em saúde assume um papel fundamental na nossa sociedade, levando informação e conhecimento à população sobre como podemos cuidar melhor da nossa saúde, principalmente de maneira preventiva. Ao focarmos em informação e prevenção, é possível evitar doenças, usufruindo de uma vida com mais saúde e qualidade. As ações educativas em saúde entram para engajar e promover a participação da população no seu autocuidado, uma articulação que deve ocorrer entre os entes públicos, privados, profissionais da saúde, escolas e sociedade em geral. Cada um tem o seu papel, considerando a realidade em que vive. Disseminar a informação e estimular a prevenção. É esta a realidade que se busca da população. Cidadãos e profissionais mais conscientes, empoderados e engajados em gerenciar sua saúde. Você já cuidou da sua saúde hoje? Fez algum exercício? Está cuidando da alimentação? Fez algum exercício? Fez algum exercício? A CIDADE NO BRASIL